Tom é um menino que eu vou compartilhar com vocês, um menino maravilhoso, lindo, saudável, 15, 16 anos, um atleta do surf profissional na Austrália, a mãe dele, enfim, a família é maravilhosa. E ela estava desesperada, né, porque um filho extremamente saudável, com uma doença de Crohn, recebendo imunoterapia, imunossupressão, imunossupressores, fazendo imagens, colonoscopia, e ultrassom, e toda vez as imagens sugerindo que ele continuasse a fazer. Pois bem, eu disse para a família, se vocês seguirem meus caminhos, vocês não vão mais fazer mais nada disso, é uma questão de tempo. E lógico que a equipe dos médicos da Austrália desconfiaram, nem ligaram para isso. Pois bem, hoje ele estava lá fazendo seu último ultrassom, e ele chegou no meio do exame dizendo que ele tinha que fazer de qualquer maneira mais uma sessão de imunossupressão, até a hora que ele olhou o ultrassom, olhou os exames, e embasbacado ele disse, você não precisa de mais nada, você está curado. Então isso é um pouco da nossa realidade aqui no Instituto, do que vivemos e convivemos com os nossos resultados, em todos os nossos pacientes, que por algum momento desistem da medicina convencional, e tentam procurar na nossa medicina integrativa uma solução diferente, e a gente encontra cura e recidiva, remissão e controle dessas doenças, que jamais, jamais acontecerão o mesmo, quando só de forma medicamentosa. O problema do sol era nutricional, a doença de Crohn no intestino tem a ver com a alimentação, ressignificando a alimentação que era extremamente saudável, mas identificando e removendo alguns alimentos entre eles no glúten, o sol pôde voltar a brilhar sob o sol como todo surfista quer, gozando de plena saúde e energia para poder explodir como atleta e ser humano. Minha eterna gratidão, a confiança e carinho de todos, em especial da família do sol. Eu vou compartilhar com vocês o vídeo na saída de tudo, do quanto a mãe estava feliz, e toda mãe que assistir vai entender e vai se emocionar com o resultado e com a alegria. O filho fala um pouco com dificuldade, porque apesar de ele falar português, eu nem sei se ele nasceu, acho que ele nasceu já na Austrália, tem cara de australiano inclusive, se vocês assistirem. Então ele fala com um pouco de dificuldade, porque a língua principal dele hoje é o inglês lá que ele fala, na Austrália. Vou compartilhar com vocês. Conta pra mim o que acabou de acontecer. Agora, nós saímos daqui. Conta pra mim o que nós íamos fazer aqui. A gente veio fazer uma outra ação, e daí... O que que deu a outra ação? Nada. O que que a mulher da outra ação falou? Falou que eu não pareço alguém que tem uma doença, e daí depois ela fez tudo, e não tinha nada. Tava curado. E depois da outra ação nós fizemos o que? A gente falou com quem? Com o doutor. O gastro. O gastro. Que fez a colonoscopia. E ele entrou na metade da minha outra ação, e tentou te falar que eu ainda precisava fazer tipo infusão e tratamento. E daí depois da outra ação a gente entrou pra falar com ele. Ele falou que não tinha nada. Ele olhou o que? O que que ele tava olhando na tela ali? Que ele tava olhando o resultado do que? Do MRI. E do? Do exame de sangue. Do exame de sangue. Tudo. E não tem mais nada, ele não tinha o que falar. E daí... O que que ele disse? Ele... Não sei, eu não sei. O que que ele falou? Que eu tô curada. E o que que tu tava sentindo? Não sei. Tá muito feliz? Que todo teu esforço... Sim. Pagou? E o médico perguntou qual era o nome da dieta, a gente quase que falou. Dieta do maracadio. Ele que só queria saber qual era o nome da dieta. Valeu? Muito obrigada, maracadio. Valeu mesmo. Tchau, tchau.